buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais o será acrescentado você tem buscado? quando eu entrei na comunidade do Cairói, eu sou o fundador pela graça de Deus, né? tá vendo que Jesus não tem muito juízo mas ele gosta de quem é apaixonado já que aqueles que tem juízo não se apaixonaram, ele pega os doidos e leva pra comer minha esposa disse, não vou não, eu digo, pô eu vou não vou com você não, eu digo, pô eu vou fiquei quatro anos sem ela as pessoas perguntavam assim, cadê tua esposa? eu disse, tá vendo aí Jesus? é contigo, não é comigo não o bispo Jorjão, cadê a sua esposa? eu disse, tá vendo aí Jesus? é contigo, não tem que estar falando, não é comigo não se você não dá prioridade, você não vai ganhar o acréscimo do Senhor não tem como ganhar